salve salve galera do youtube beleza aqui quem fala é o rodrigo galera já deixa o like aí e vamos lá para mais uma gameplay que é canal teenslogue! nossa dá pra pular com a baixa ah merda ah merda merda vamos lá batatão ó ó ó ó ó ó Ah merda, zoião, quer matar todo mundo? Ah, eu dei uma espadada ali que eu vim. Aqui tem que ter um coraçãozinho, gente, vai. Ah, eu dei uma espadada ali que eu vim. Ah, eu dei uma espadada ali que eu vim. Ah, eu dei uma espadada ali que eu vim. Ah. Ah, eu dei uma espadada ali que eu vim. Ah, eu dei uma espadada ali que eu vim. Fui.